Assista filmes e séries grátis em um site totalmente livre de vírus. Acesse o link na descrição. A gente pegou a bike pra conhecer esse lugar que é enorme e só tem casão, né? E o Bruno tá ali com a câmera. Quase derrubando você. Pega! 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 Pega o filho da p***! Pega! 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 Você vai beber hoje, cachaceiro. Tu não te manca, não? Passa lá em casa que eu vou contigo. Vem, viado. Cai pra cima, viado. Pai. E cai pra cima. De novo. De novo. Pense num lugar bonito pra conhecer. É o Rio de Janeiro. Olha só que coisa maravilhosa. A cidade é maravilhosa. Vem conhecer as paisagens do Rio de Janeiro. O lobo, você vai pegar ele e eu vou pegar ele. O lobo mau? A gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mau. E a gente? Ele é mau também. Boa tarde, senhora. Os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro tá correndo atrás das pessoas de moto. O povo doido, meu cachorro nem moto tem. Desse jeito louco de usar capacete aí, meu. Desse jeito louco de usar capacete aí. Ele tá sério mesmo, irmão. Como candidato a deputado estadual, eu prometo, nessa praça, colocar um cabaré. E vai ter rapariga, na semana, todinha de graça. De tarde, chego em casa cansado. No dia tem que fazer tudo de novo. Não, eu decidi. Sou decidido. Você decidiu o quê? Com a corda no pescoço? Vou suicidar. Você não tá vendo que eu vou suicidar? Mas suicidar uma arvinha dessa mãe, pô. Mas ela vai crescer, né, Otávio? Ó, pessoal, isso aqui é um copinho, um buildzinho, que não tem nada. Agora, a lei da gravidade, gente, tá robótica. Essa tá robótica. E outra coisa, essa água, só tem que ir na Amazônia, lá no encontro das águas. Tá bom, não se empolgar, não. Não se empolgar, não, vai. Ai, eu tô com medo. Eita. Tá, porra, tá ficando vermelha. A Tainá fez na parede. Não sai, mãe. Não, não é possível. Eu saí lá fora pra lavar roupa, a Tainá colocou com cola quente. Não sai. Agora fica chorando aí. Olha aqui, ó. Olha aqui na parede. Olha isso aqui, ó. Até minha cola quente, ela colou na parede. Agora chora. Olha aqui, a maçã e a batata. É só eu tá lá fora. A Tainá parece que é criancinha, meu Deus do céu. Agora fica chorando aqui dentro de casa. Relaxa, mano. Esse senhor não resiste, não. Eu siguro, mano. Você tá chorando, meu Deus do céu? Peraí, peraí. Não, aí, peraí. Bora. Ô, Drina. Trinta. Olha a mão, olha a mão. Ela não tem o dia todo, não tem outros pacientes aqui, pô. Não tá passando muito. Vai, vai dar certo. Vai, relaxa aí. Não deixa ela assim, não. Relaxa, relaxa. Não deixa, não. Não deixa, não. Se mexer, vai quebrar a dor. Vai quebrar a dor. Entrou? Peraí, rapaz. Não deixa a dor. Entrou? 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 Já acabou, já acabou. Aí, decidiu. Pai, nem se impista, nem tô. Tô aqui pra te pedir perdão, meu coração é teu. Tome, ele é todo seu. Tome, vamos usar no catauro. Passa ele pro seu nome. Tome, na, 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 na. Aí, garoto. Tome, 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 tome Inscreva-se, dê um joinha e compartilhe. Obrigado.